Vamos dar sequência então ao Jornal da Manhã, porque após quatro anos, um dos maiores aviões do mundo na área do transporte de cargas fez uma nova visita ao Rio de Janeiro neste sábado. O Antonov An-124, operado pela empresa aérea ucraniana Antonov Airlines, pousou no aeroporto do Galeão trazendo uma carga de equipamentos para operação de indústria de óleo e também gás no estado. A aeronave possui 69 metros de comprimento, 21 metros de altura, corresponde inclusive a um prédio de seis andares. O gigante partiu de Hong Kong na China quinta-feira e deve retornar hoje a Houston nos Estados Unidos após toda a carga ser descarregada. Tem um especialista aqui da área, não vou desperdiçar toda a sabedoria do Diogo da Luz para falar sobre aviação. Diogo, a gente até conversava um pouco antes, ele é um dos maiores, qual é o maior do mundo? E no início da guerra entre Rússia e Ucrânia, talvez o maior foi abatido justamente pela Rússia? Muito obrigado pelas palavras, mas de longe tanta sabedoria assim. Mas é um dos maiores aviões do mundo, sem dúvida. Esse Antonov An-124 tem poucas dezenas voando no mundo, transportando cargas por aí. Ele, carregado, ele chega a pesar coisa de 160 toneladas aproximadamente. Mas o Antonov 225, apelidado de Miria, que foi o que foi abatido pela Rússia logo no início da guerra, talvez até para derrubar a moral dos ucranianos, porque não era um avião de guerra importante para isso. Ele chegava a carregar pesado 330 toneladas. Mas o maior de todos mesmo é o Airbus A380 de passageiros e não de carga, que com o peso total de decolagem chega a 550 toneladas. E por incrível que pareça, ele foi fabricado por pouco tempo, já está sendo vendido por coisa de 40, 50 mil dólares, milhões de dólares. Muito menos que um Boeing 737 novo. Não duvido nada que daqui a pouco a gente veja esse Airbus A380 adaptado para transportar cargas e aí sim será o maior do mundo. Agora, Diogo, muito se pergunta, né, por que a utilização de um avião desse? É a questão de tempo e dinheiro, ou seja, o transporte fluvial, depois a logística, porto, levar essa carga até o seu destino. Então, o avião acaba sendo mais rápido e essa logística posterior ao pouso é muito mais breve também naquela de tempo e dinheiro mesmo. Tempo e dinheiro, sem dúvida alguma, e muitas vezes o aeroporto onde é embarcado e desembarcado é muitas vezes mais próximo do local onde vai se levar da peça. Digamos, por exemplo, ele transporta muitas vezes asas de outros aviões, que se fossem transportados de navio ou mesmo de trem, teriam que caminhar de caminhão depois até chegar na fábrica, que é sempre no aeroporto. Então, esses aviões são muito úteis para carregar equipamentos aéreos e também outros equipamentos específicos da indústria que não tem como passar pelas ruas.